Vida de pobre é na cadeia Vida de favelado é na pobreza E vida de miserável é no lixo Vida de rico é no shopping sender Vida de fazendeiro é na riqueza E vida de milionário é no luxo A máquina trabalha para o rico Pega o pobre pra ser o operário da máquina E serve ao rico toda a produção dessa máquina A máquina é o capital 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 A máquina é o capital